Estamos aqui na praça conhecida como Praça do Mangueirinha Aqui, onde essa jovem, a Maria José Ela vende todos os dias seu espetinho Conhecido como o espetinho das amigas Na madrugada de sábado pra domingo, Alberto Vândalos derrubaram a barraca construída Aqui por Dona Maria José Mostra aí a situação Ela gastou seu dinheiro Investiu na sua barraca E pessoas sem nenhum tipo de Sem nenhum tipo de preparo Fizeram isso com Dona Maria José Derrubaram a barraca dela aqui A gente vai conversar com ela aqui Está bastante indignada com essa situação Dona Maria José Aqui pessoas sem nenhum tipo de Sem nenhum tipo de dó no coração Fizeram isso com a senhora Verdade, uma pessoa dessas que pegou um motosserro pra serrar essa madeira Será que ele não tem filho pra dar comida? Não pensou que eu estou aqui ralando todo dia pra sustentar meus filhos A senhora tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos A senhora veio aqui, construiu sua barraca, botou aqui o seu espetinho? Foi, e aconteceu uma coisa dessa A senhora já foi procurar algum órgão competente? Já sim Já foi onde? Eu fui na prefeitura E disseram o que, professora? Eles falaram que estão nos ajudando O André Jansson Disseram que vão ajudar? Sim Está aí, Alberto Aqui da Dona Maria José Ela construiu com tanto esforço Todo dia está aqui Segunda a sexta, né? Vendendo seu espetinho aqui na Praça do Mangueirinha E as pessoas fizeram isso com ela Ela está até emocionada Chorando, bastante triste E revoltada também Porque isso é revoltante Um codoense que quer trabalhar Luta pelos seus filhos Trazer o pão de cada dia E as pessoas vêm e fazem isso Acaba, tentam acabar com o sonho Só que às vezes as pessoas esquecem Que Deus está na frente, né Dona Maria? É verdade E Deus é que vai lhe ajudar Sim Faz um pedido para as pessoas que estão em casa Vocês que estão nos assistindo Se vocês puderem me ajudar Eu estou aqui de segunda a sexta De segunda a sábado trabalhando E não vou desistir Vou ficar aqui A senhora tem algum pique para as pessoas que estão em casa? Puder lhe ajudar? Tenho sim A senhora diz aí É 8408-7263 Repita, por favor 8408-7263 É celular, viu meu povo? Aí você que puder ajudar Dona Maria José Você pode estar vindo aqui Ela fica aqui na Praça do Mangueirinha Mangueirinha, pra quem não sabe Onde tem uma árvore bem no meio da rua Você vem aqui na Praça do Mangueirinha Ou pode estar enviando Para o Pix Da Dona Maria José Ela tem dois filhos E precisa levar o sustento Para casa Então A gente fica também Um pouco triste Por conta dessa senhora Que precisa levar o sustento E pessoas Tentaram acabar com o sonho dela Derrubando E destruindo A sua barraca Que fica aqui na Praça do Mangueirinha Alberto É contigo aí nos estúdios Obrigado Obrigado